Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui da nossa série Autoestima no meu canal do YouTube. Eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu gravo e que vocês já sabem que eu estou gravidinha! Baby 2 vem aí, eu postei lá no meu Instagram agora. Provavelmente vocês vão assistir esse vídeo depois, né? Alguns dias depois. Mas enfim, não tinha como não falar aqui, né? Tô aqui sorrindo com as mensagens de vocês, com os comentários e tudo mais. Enfim, né? Mas o vídeo de hoje não é sobre o baby, não é sobre a gravidez. É o Ana Responde sobre autoestima, aqui da nossa série Autoestima, né? Se você caiu aqui de paraquedas, essa série eu iniciei ela no começo de 2020, trazendo alguns temas relacionados à autoestima, aprofundando nesse tema que eu tanto amo, que tanto mudou a minha vida e tem mudado a vida de milhares de vocês. E agora eu venho aqui sempre responder perguntas, né? Agora a série é mais esse bate-bola. Claro que sempre tem um episódio ou outro com algum tema, compartilhando alguma experiência, mas agora a gente foca mais nas perguntas, né? E aí tem o Clube da Autoestima, que é o nosso espaço, a nossa comunidade, para quem realmente quer trilhar esse caminho, se aprofundar, buscar a sua melhor versão. Enfim, no momento a gente tá com as vagas encerradas, com as inscrições fechadas, mas muito em breve a gente vai reabrir. Então eu vou deixar aqui na descrição o link da lista de espera, tá? Fiquem aí no aguardo. Mas vamos lá então para as perguntas? Tem muita pergunta boa, não sei nem por onde eu começo aqui, mas vamos lá. Como conseguir se cuidar para ficar em casa? Filho, atividades domésticas, etc. Essa é uma questão que eu achei interessante falar aqui. Eu sempre comento com vocês o quanto se arrumar nos ajuda na nossa autoestima, né? Eu vejo isso no meu dia a dia. Quando eu tô arrumada, eu me sinto muito mais disposta. Isso aconteceu hoje, né? Eu tô no começo, bem no comecinho da gestação e os enjôos estão vindo. E ontem eu acordei e não me arrumei de vez, sabe? Eu acordei, não fiz a maquiagem, coloquei o primeiro vestido assim que eu vi na frente. Beleza, eu fui seguindo o dia. E aí eu fui ficando mais indisposta, sabe? Enfim, aí hoje eu falei, não, vou tomar uma postura diferente. Eu vou acordar e já vou logo me maquiar, já vou logo me arrumar. Vou colocar uma roupa porque eu acho que isso vai me ajudar até na questão dos enjôos. Vai me dar um ânimo a mais. E realmente fez diferença. Claro que, gente, tem coisas que são fisiológicas, né? Assim, não é eu colocar essa roupa, fazer uma maquiagem e aí eu nunca mais vou vomitar. É óbvio que não. Talvez eu vomite, talvez eu passe mal, enfim. Tem coisas que não tem jeito, né? São fisiológicas. Mas a minha postura diante da situação com certeza vai ser diferente, sabe? Ao invés de me entregar aquilo, eu vejo que eu já tô pronta pro dia, tô aqui, tô disposta. Então eu não vou me entregar ao enjoo, né? Eu vou seguir o dia. Então acaba que isso me ajuda. Mas aí o foco da pergunta que eu achei bem interessante, né? Eu só queria primeiro contextualizar e dizer o quanto se arrumar importa, né? Daria pra fazer um vídeo só sobre isso. Eu acho que até tem um vídeo aqui sobre... Não, o vídeo é mais focado... Na verdade tem uma aula no clube da autoestima só sobre essa questão de se arrumar, né? Mas enfim. E aí eu achei interessante essa pergunta porque ela falou aqui, né? Filho, atividade doméstica e tudo mais. E aí beleza, quando eu falo disso de se arrumar, né? Mostro os meus looks. Aí vocês pensam, Ana, não tem como eu ficar, sei lá, de blazer, uma calça, pantalona e um mocassinho na minha casa. Pra mim não faz sentido. Isso daí pra mim é uma roupa de sair, é uma roupa de trabalhar fora e tudo mais. E sim, eu entendo, né? E é aí que você vai olhar pra sua realidade. O meu trabalho, muitas vezes, requer esses looks assim, né? Colocar um acessório, colocar um blazer, um sapato assim pra dar um tchan a mais. E aí você vai olhar pra sua realidade, você tem que buscar ter equilíbrio. Não é você ficar super hiper montada se você vai lavar a casa, se você vai lavar o banheiro, enfim. Mas você também não precisa ficar de pijama, com a roupa rasgada, de qualquer jeito, sabe? Então, tem muitas roupas, muitos conjuntinhos, né? Não precisa ser aquele conjunto bem focado em academia, que eu quero dizer. Mas assim, tem uns conjuntinhos que são mais confortáveis, né? Naquele tecido mais molinho, uma malha, um moletinho. Enfim, tem até roupas que não sejam assim de ginástica, né? De academia. Mas tem outras que são roupas casuais, né? Sei lá, uma calça de viscose, bonita, sabe? Enfim, tem muita roupa que é básica, que é simples e que é muito melhor do que você ficar de pijama. E que você consegue usar essa roupa pra arrumar a casa, pra dar uma faxina. E claro, você pode muito bem colocar uma roupa mais arrumada. E aí, na hora de, sei lá, lavar o banheiro, pra você não sujar a roupa com algum produto de limpeza, enfim. Você vai lá e troca, ou coloca um avental. Gente, tudo é adaptável. Você tem que olhar pra sua realidade, pro seu cotidiano, pras suas atividades, pro que você faz. E aí, você vai adaptando. A questão é, tem como você se arrumar em qualquer trabalho que você faça. Um exemplo prático, assim, que eu lembrei, né? Quando a gente fez a Semana da Autoestima na prática, a nossa funcionária aqui, a Elis, ela colocou em prática os exercícios que eu fui falando, né? Na Semana da Autoestima. Então, no dia seguinte, quando ela veio trabalhar, ela fez um penteado, ela passou um batom. Então, eu quero dizer pra vocês que não importa qual seja o seu trabalho, qual seja a sua circunstância, ela tava aqui, né? Fazendo a manutenção da casa, limpeza e tudo mais. E ela conseguiu, na realidade dela ali, né? De acordo com o que iria ficar confortável pra ela também se arrumar. E eu tenho certeza que isso influenciou, né? Ela contando, assim, tudo mais. Tava gostando do desafio. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Às vezes, o fato de você se arrumar vai até te ajudar. Por exemplo, você acha que se arrumar é ficar com o cabelo solto. E aí, você pensa, ah, mas o cabelo solto incomoda e tudo mais. Então, faz um penteado bonito. E aí, esse penteado bonito vai te deixar mais confortável pra você arrumar a casa, lavar a louça, cuidar dos seus filhos, fazer as atividades domésticas, entende? Então, é você olhar pra realidade mesmo, pra sua circunstância. Gente, tem muita pergunta sobre se arrumar. Muita, muita, muita pergunta. Nossa, tá até difícil de escolher, porque tem muitas nesse sentido, sabe? Depois eu posso até pegar mais algumas nesse sentido, porque tem umas questões aqui muito boas. Nossa, tô empolgada. Mas vamos lá. Como não se comparar? Como parar de achar que o outro é mais bonito, capaz, inteligente, etc., do que eu? Isso é muito comum, né, gente? Nossa, quantas e quantas vezes a gente olha pra fulana, pra ciclano e fala, nossa, fulana é tão bonita, eu nunca vou conseguir ser tão inteligente, tão produtiva, tão, sei lá, tão assim quanto fulana, né? A gente tem várias questões em relação à comparação. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é que, como parar de achar que o outro é mais, né? A gente não tem que parar de achar que o outro é mais, porque muitas vezes o outro vai ser mais do que a gente mesmo, sabe? Eu acho que uma das coisas que mais alivia nessa questão da comparação é reconhecer que existem pessoas, de fato, melhores do que nós, sabe? Existem pessoas, de fato, mais bonitas, mais bem cuidadas, mais bem vestidas, mais bem sucedidas, que vão ter mais dinheiro, que vão ser mais focadas, que vão ser mais produtivas, que vão ter lido mais livros do que a gente, que vão... Enfim, sabe? Sempre vai ter alguém que é mais do que a gente, seja no âmbito material, de aparência, ou no âmbito intelectual, das virtudes, enfim. Sempre vai ter alguém que é mais do que a gente, sabe? Isso é algo que não tem que nos pesar, sabe? Isso é algo que tem que nos deixar mais leves e nos elevar também, no sentido de que, se eu vejo que tem alguém que é melhor do que eu, que bom, sabe? Porque eu posso olhar pra aquela pessoa e buscar me inspirar nela, buscar crescer, buscar melhorar. E tem um problema, eu já falei isso outras vezes, da comparação, é que a comparação nos leva à inveja. À inveja, muita gente não sabe direito o que é inveja, por isso que não sabe identificar que você tá sendo invejosa. Mas a inveja nos faz olhar pro outro com um olhar distorcido. Então, você tá se comparando com fulana, né? Porque fulana tem várias qualidades que você não tem. E aí, aquilo começa a te fazer mal, né? Porque você pensa, nossa, mas isso não poderia acontecer, né? Não, mas não poderia ter alguém melhor do que eu. No fundo, parece que a gente fica assim, né? Nessa luta, não, mas não é possível que tenha alguém que é melhor do que eu. Eu não quero isso. E aí, ao invés de você buscar se inspirar naquela pessoa, aprender com aquela pessoa, você começa a distorcer o seu olhar. E aí, você vai começar a procurar naquela pessoa defeitos. Porque aí você vai pensar, não, fulana tem mais virtudes, ela é uma pessoa produtiva, ela é uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa educada, ela é bem sucedida em tal coisa e tudo mais. Mas, fulana tem um problema. E você começa a tentar procurar os defeitos daquela pessoa, sabe? Eu sei que no fundo ela é preguiçosa, eu sei que no fundo ela faz isso, faz isso e aquilo. Ou então, você fica tentando, sabe, se comparar. Ai, mas é porque fulana tem aquilo que eu não tenho. Ah, mas fulana nasceu numa família sim, ou fulana tem ajuda assado, ou fulana fez tal curso que eu não tive condição de fazer. Enfim, você começa a colocar coisas ali pra aliviar a sua barra. Quando, na verdade, você não precisaria estar fazendo isso, sabe? Você simplesmente poderia estar olhando e se inspirando. Então, o que vai te ajudar a não comparar, não é parar de achar que o outro é mais, sabe? Porque, como eu falei, sempre vai ter alguém que é mais do que você, seja em qual área, em qual âmbito for. O que vai te ajudar é reconhecer humildemente que fulano, que ciclana, que enfim, é melhor do que você. E buscar se inspirar, sabe? É aquela frase que eu sempre gosto de repetir pra vocês. A gente sempre tem que querer que os outros sejam melhores do que nós. Contanto que nós sejamos a melhor versão que a gente puder ser. Então, é isso aqui que eu quero trilhar com vocês, sabe? Aqui na Serialto Estima, lá no clube. É o que eu sempre faço com vocês. Que vocês sempre queiram que as outras sejam melhores do que vocês. Pra que vocês tenham pessoas pra se inspirar, pessoas pra admirar. Mas, que você seja a melhor versão que você puder ser, sabe? Não é uma competição de ver quem vai ser melhor, quem vai chegar primeiro, quem vai... Não é isso, sabe? Então, a comparação, ela é esse mal que vai nos levando à inveja se a gente não souber lidar mesmo. Outra coisa que ajuda muito também é fazer o exame de consciência. É você se conhecer. Saber os seus limites, os seus defeitos, as suas qualidades. Saber os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Entender que você tem a sua vida, a sua circunstância, a sua personalidade. E buscar crescer naquilo que você pode crescer, sabe? Não ficar, assim, se comparando com quem você já foi, né? Isso ajuda muito. Não no sentido negativo de, ai, nossa, ficar remoendo o passado. Mas de ficar buscando a sua melhora, sabe? Pensar, nossa, poxa, hoje eu já sou um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Você vai buscando trilhar esse caminho, sabe? Nossa, tem muita questão aqui, né? Como eu tava falando, em relação a se arrumar. Como ter autoestima sem ter dinheiro pra investir no básico, como roupas, bijuterias, etc. Outra pessoa até perguntou, me vesti bem, sem exageros e tal. Eu preciso muito que vocês entendam que não é uma questão de ter mais, ter menos. É porque, às vezes, é difícil de explicar, né? É porque eu sempre falo a importância de você se arrumar. Mas, entendam que não é... Se arrumar não é o fim, sabe? É o meio. Então, se a gente começa a colocar tudo isso como o fim das coisas, a gente vai se frustrando. Porque, ah, fulana tem uma maquiagem melhor do que a minha, tem uma roupa melhor do que a minha, não sei o que, a gente se frustra. Mas aí, que tal o ponto? É porque o fim não é isso, né? Se arrumar é um meio pra que a gente alcance coisas mais elevadas. Então, se você não tem dinheiro pra comprar roupas, você não vai comprar, né? E você vai usar o que você tem. Isso é óbvio, né? Essa questão de se arrumar é uma questão não de você... Nossa, comprar roupas novas e tá todo dia com um look diferente, você calma... Não, gente, a questão não é essa. A questão é você vai pegar o que você já tem e vai usar, sabe? Tanto que tem até um episódio aqui na série Autoestima sobre perder o medo de gastar as roupas, né? Porque às vezes a gente fica guardando também as coisas e aí fica naquele receio, né? Enfim. Então você vai usar da melhor forma aquilo que você tem. Os acessórios que você tem, você vai buscar ser criativa. Com certeza, o que vai te valorizar não é, sei lá, uma maquiagem mais cara, uma roupa mais cara, ter um milhão de acessórios diferentes. O que vai te valorizar não é isso. Mas é você fazer o melhor com aquilo que você tem. Eu lembro que quando eu era adolescente, um texto que eu ouvi uma vez, eu achava esse texto super legal, né? Assim, tal, né? Na época. Só que hoje eu olho, até que faz sentido. Por um lado, né? Por um lado faz sentido. O texto falava mais ou menos assim, era uma frase, assim, né? Aquelas frases clichês que a gente vê no orgulho, não sei o quê. Era mais ou menos assim, ah, o que fez ele reparar em você não foi a cor do seu batom nem o seu rímel novo, mas a confiança que você passou usando esse batom e esse rímel era alguma coisa nesse sentido, sabe? E eu achava aquela frase o máximo. E hoje eu olho, no fundo, tem verdade nessa frase, porque realmente, assim, as pessoas... Não que a gente vai se arrumar pras pessoas repararem, pra exibir alguma coisa, não é? Eu já falei várias vezes sobre isso, né? Enfim, vocês sabem, eu não preciso repetir, né? Mas é justamente esse ânimo, esse entusiasmo, essa confiança que a gente sente, essa autoestima, né, que a gente tem quando a gente se arruma. Independentemente se é um rímel novo, se é um batom assim, assim, assado, é o que você tem. Você vai usar a seu favor e aquilo já vai te dar um up. A gente precisa entender muito isso, né? Não é coisa em si, mas é a forma que você usa aquela coisa ali, né? O batom, né? Não é o batom ser novo ou o batom ser... Mas é você usar o batom que você tem, você realçar a sua beleza. Quantas e quantas vezes a gente se depara com pessoas ali que são arrumadas, né, e tal. A gente... O que chama atenção, né? A gente fala, nossa, que bonita, né? Ela se cuidou, ela se arrumou, ela se preparou. O que chama atenção não é necessariamente, é... Ai, se ela tava com a maquiagem nova, se ela tava com uma roupa que atendia, etc. Na maioria das vezes, o que chama atenção é o cuidado, o zelo que aquela pessoa teve, né? Aqui tem uma pergunta, ela escreveu assim, né? Me encontrar após a maternidade, baby de 6 meses. Porque eu coloquei, né, na caixinha de perguntas, qual era a sua dificuldade pra você abrir o seu coração? E ela falou que a dificuldade dela é essa, né? De se encontrar após a maternidade. Só aproveitar que eu tô inspirada, né? Gravidinha, enfim. Dicas práticas, coisas práticas que vão te ajudar a você se encontrar. Eu entendi o que você quer dizer, né? Uma vez a Célia tava falando sobre essa questão de bolsa maternidade, né? Eu até fiz um vídeo aqui no canal. Ela falou que muitas vezes, quando você compra... Claro que é questão de gosto, né? Cada pessoa vai ter a bolsa maternidade que gosta, né? Eu até acho fofo aquelas bolsas de bebê e tudo mais, mas assim, não é o meu estilo. Enfim, mas qual era a reflexão, né? Ela falava que às vezes, quando a mãe compra aquela bolsa maternidade, né? É rosa ou azul, né? Quando é menino, tá uma coisa cheia de frufru, de bichinho, com o nome do filho. E aí a mulher fica andando pra cima e pra baixo com aquela bolsa. Isso é uma coisa prática, né? Algo concreto, visível, que faz com que a mulher talvez perca um pouco da sua identidade. Claro, vão ter mulheres que vão usar uma bolsa maternidade assim e não vão perder a identidade. Não é uma regra, gente, entendo. Mas talvez essas pequenas coisas externas podem te fazer perder um pouco da sua identidade. Então talvez só usar roupa gestante ou só usar roupa de amamentação, sabe? Assim, entendem o que eu quero dizer? Que às vezes você vai ficando, entrando tanto, tanto, tanto nesse universo, né? Ah, então só, só, só. Aquelas roupas, né, manjadas ali que são feitas pra amamentação. Sendo que às vezes você poderia usar uma camisa comum, né? Que tem os botões ali, que é estilosa, que é bonita. Entende? Então às vezes assim, tem coisas concretas, coisas palpáveis que você tá fazendo e que tá te fazendo, te fazendo perder um pouco da sua essência, de quem você era ali antes, né? De ter o bebê e tudo mais. Mas aqui entra também um outro ponto, uma reflexão que eu ouvi uma vez e que eu nunca mais esqueci. Que a nossa vida, ela não é dividida, né? Não existe, por exemplo, uma analídia filha, uma analídia esposa, uma analídia mãe, uma analídia profissional, uma analídia dona de casa. Essas coisas, elas não estão separadas. A nossa vida, ela tem que ter uma unidade de vida. Porque nós somos uma pessoa só. Não há distinção entre essas pessoas, porque é uma pessoa só, né? Eu sou uma pessoa só. Então, às vezes, a gente começa a achar que, ah, então quando eu sou mãe, eu sou uma pessoa, né? Quando eu tô ali com meu filho, eu sou uma pessoa. Quando eu tô com minha esposa, eu sou outra pessoa. Quando eu tô no trabalho, eu sou outra pessoa. A gente começa a separar as coisas. Até as roupas que a gente usa, às vezes, são diferentes. No sentido de que fogem, né, totalmente uma coisa da outra, do estilo e tudo mais. Então, a gente precisa entender que a gente tem que ter uma unidade de vida. A gente tem que se realizar sendo todas essas... Estão em todas essas áreas da nossa vida. Porque elas fazem parte de nós, né? Agora, ser mãe é algo que faz parte de mim. Que tá dentro de mim, enraizado, assim. Como tá a questão de ser esposa. Como tá a questão do meu trabalho. Tudo isso faz parte de quem eu sou. Tudo isso constrói quem eu sou hoje. Não são coisas que estão desconexas, sabe? Então, essa unidade de vida faz a gente levar as coisas com mais naturalidade. Com mais simplicidade. Não tô dizendo que é simples ser mãe. Que é fácil. Porque eu sei muito bem que não é, né? É um desafio. Todos os dias tem um desafio diferente. Bebê vai crescer, é um desafio diferente. Aí vem outro bebê, enfim. São sempre... Sempre tem novos desafios. Mas, quando a gente tenta levar eles ao máximo com naturalidade. Entendendo que não é algo que é externo a mim, né? Mas que é algo que faz parte da minha vida. A gente começa a agarrar essa circunstância com mais amor. E a gente não fica querendo fugir dela o tempo todo, né? Fugir. Ai, eu preciso fugir da maternidade pra encontrar quem eu sou. Não! É na maternidade que eu tenho que me encontrar. É no trabalho que eu tenho que me encontrar. Seja no trabalho fora de casa, no trabalho dentro de casa. É no meu relacionamento com o meu esposo que eu também tenho que me encontrar. É no meu relacionamento com os meus pais que eu também tenho que me encontrar. Entende? Então, não é fugir das coisas pra tentar me encontrar, sabe? Porque eu estou ali também, né? É algo que faz parte da minha vida. Então, não fica tentando fugir da maternidade pra você tentar se encontrar. Mas se encontra ali, né? Porque isso agora faz parte de você também. Isso vai te trazer uma leveza, uma naturalidade também pra viver as coisas. Que não tem explicação, assim. E aí, pouco a pouco, você vai colocando coisas práticas na sua vida. Que vão te ajudar a viver também coisas que não sejam 100% o tempo inteiro ali focado na questão dos filhos. O que eu quero dizer com isso, né? Então, a importância de se ter uma rotina com o bebê, né? Você falou que o seu bebê tá com 6 meses. Então, é uma fase. Já é hora, assim, né? De ter uma rotina definida, né? Horários pra comer, né? Se ele já tá comendo. Horário de dormir. E aí, ele indo dormir no horário ali todos os dias, né? O bebê geralmente precisa dormir mais cedo do que a gente. Então, você coloca o seu bebê pra dormir. Aí, você vai fazer uma coisa que você gosta. Vai assistir um filme com o seu esposo. Vai pintar. Vai assistir, sei lá, alguma coisa que você gosta. Vai organizar seu guarda-roupa. Vai experimentar roupa. Vai montar looks, sabe? Enfim, você vai fazer o que você gosta. Aproveitando essas horinhas aí que você vai ter de descanso. Outra coisa. Pensar nas roupas. No que você usava antes da gravidez, né? Antes de ter o bebê. Que eram coisas que você gostava. E aí, pensa no que você consegue implementar hoje no seu dia a dia. Ai, Ana. As blusas, às vezes, não dá pra amamentar. Será que não dá mesmo, né? Às vezes, se você subir aqui. Colocar uma fraldinha. Colocar um paninho. Talvez você consiga usar. Né? Às vezes, a gente fica tão presa naquela coisa, assim, de... Ai, tem que ser ou sutil a amamentação. Não tem que ser abuso a amamentação. Sendo que não. Sendo que, às vezes, dá pra você usar as mesmas coisas de antes. Dá pra ir adaptando. Colocar um sapato que você gosta. Uma calça que você gosta. Não dá pra usar, talvez, as mesmas roupas porque o seu corpo mudou. Aí, você vai usar roupas novas. Mas, sempre pensando no seu estilo também. Naquilo que condiz com a sua personalidade. Que diz quem você é. Enfim. Nossa, esse aqui é um tema que a gente poderia estar falando por horas e horas. Eu vejo que essa questão da maternidade é muito interligada com a autoestima, né? Muito, muito mesmo. A maioria das mensagens que eu recebo, assim, são de mães. Então, agora que eu tô passando por isso de forma cada vez mais intensa, né? Agora, na segunda gestação. Fico sempre refletindo, né? Vendo quanta coisa se interliga com a nossa autoestima. Com o nosso desenvolvimento pessoal. Com a nossa busca pela nossa identidade. Por quem nós somos. E eu quero, com certeza, tá falando cada vez mais sobre isso, sabe? Podendo ajudar vocês cada vez mais. Através daquilo que eu vou passando. Das vivências. Das minhas experiências. Claro, né? Assim, eu sou... Eu tô aprendendo muito. Nossa, eu tenho muita coisa pra aprender. Mas, também, muita coisa que eu fui passando, eu acho que pode ajudar vocês de alguma forma, né? Em relação à maternidade e tudo mais. Então, quem sabe eu posso ir falando cada vez mais sobre isso, tá? Mas me contem aqui nos comentários o que mais chamou a atenção de vocês nesse episódio de hoje. O que fez vocês refletirem aí? Coisas que vocês precisam mudar? Precisam melhorar? Como eu falei, muita coisa aqui. Eu fui jogando algumas ideias, algumas reflexões. Mas daria pra gente aprofundar e fazer aulas sobre alguns temas aqui que eu fui falando. Inclusive, tem aula, né? Só sobre se arrumar lá no Clube da Autoestima que eu explico o porquê disso tudo, né? Que não é algo supérfluo. E dou dicas práticas também de como implementar isso no seu dia a dia sem gastar dinheiro. Enfim, tem tudo isso lá no Clube. Me contem tudo aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!